Com mais um vídeo de Baby in Yellow E eu vou abrir aquela porta, né, da trancadura aqui do quarto do bebê Que tá trancado, né, e precisa de uma salve de lua De salve de lua não Eita, eu tirei os carros todinho Salve de lua não, não é salve de... Salve de... do quê? Isso aí Salve do... Meu irmão! Já sabe de coração, cadê, né? Então vamos aqui Meu irmão, tu saiu logo aqui na minha frente, cara Espírito novo, coloca-se na cama Olha isso aí, uma espinha da parede, meu, que é isso? De quem falhar as minções Que é isso, não? O que é que acontece se eu olhar para a TV? Assiste, assisti a TV, você está ficando com sono Que é isso, não? Morri Não é pra olhar para a TV, é isso? Mas o que é isso? Não olho para a TV Sai daqui Sai 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 Por que isso, velho? Deixa eu entrar Olha, velho, ele está com a cabeça de TV Não sai Sai Não fica bravo, bebê. Leve o bebê para a cama de novo. Ele é um menino muito cansado. Eu vou colocar bebê em cama, meu irmão. Beleza, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, para, velho. Mãe, que voz é essa, velho? Que voz é essa, velho? Ah, não, não, não. Ah, não, é perseguição, né? Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, mano. Para com isso. Eu não vou colocar isso aqui, não. Olha essa cena. Tchau. Não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho com medo. Oi, tudo bem? Eu acho que agora que é perseguição, né? Pelo amor de Deus. Eu vou até colocar sensão, mano. Vou até colocar sensão aqui, cara. Pelo amor de Deus. Perseguição é ruim. Quer ver? Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Ai, não. Apagou, velho. Abre. Aqui, ó. Aqui. Não. Vou morrer, mano. Eu vou morrer. Quase que eu morro. Meu Deus. Ah, não. Vou ser de novo, não. Olha aqui os brinquedos dele. De novo vai acontecer aquilo, né, gente? De perseguição. O que que isso vai acontecer, mano? Corre. Se não morro, velho. Corre, mano. Corre. Não, abre. Meu Deus, meu Deus. Que isso? É aqui. Não. É aqui, mano. É aqui, velho. É aqui, mano. Sai. Que isso, não. É aqui o caminho. Ai, proguê. Aqui. Precisa ser bem pequeno. Corra, coelhinho. Você não é o único. Sempre haverá mais. Geraldo. Sempre haverá mais. Foi aqui pequeno, porque, tipo, a gente, quando eu fui até a parte 2, né, desse vídeo, de Baby in Yellow, a gente já tava, né, na parte 1, quando a gente parou o vídeo, já tava muito perto da gente, geral. Então, por isso que o vídeo foi pequeno. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou. E fui. Tchau. E, gente, o que será que vai ter é em 2022? Eu não sei. Eu acho que vai ter mais bicho pra gente correr, mano. E esse, e esse bichinho aqui, ó. Esse cara aqui, velho. Eu vou até circular pra vocês. Esse bichinho aqui, ó. Tão riscando. Vai querer correr atrás de nós. E esse negócio aqui, ó. Lá no fundo, ó. Esse negócio aqui tá lá no fundo, ó. Querer correr atrás de nós também. No capítulo 2, não, velho. Em 2022. Então, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui. Tchau.